Então, pessoal, olha só, hoje é dia 2 de dezembro de 2019 e eu queria mostrar para vocês o que acontece, né? Num dia que venta muito aqui em cima na mata, as bariposas elas ficam tudo nas plantas, tá? Ali no bambu tem uma, ali onde está pegando a luz. Elas não conseguem voar nem nada, porque olha a ventania que está aqui e aí elas ficam esperando passar o vento para sair. Então, aqui nós estamos a quase 1500 metros de altitude, em dias assim elas simplesmente não conseguem ter atividade e também não é um dia bom para colocar armadilha aqui, tá?